Obrigado por tudo que tens feito em minha vida. Nesse momento, desejo expressar minha profunda gratidão a Ti, Senhor. Agradeço pelas bênçãos recebidas, pelos desafios que me fortaleceram e por cada momento de crescimento que vivi. Senhor, humildemente peço que me concedas sabedoria em tudo o que eu fizer. Orienta-me em minhas escolhas e guia-me pelos caminhos que são melhores para o meu desenvolvimento e felicidade. Se alguma coisa sair fora do meu controle, entrego-a em Tuas mãos, confiando que Tu tens um plano perfeito para mim. Cuida daqueles que amo, envolve-os com Tua proteção e amor incondicional. Livra-nos de todo mal disfarçado de bem, protegendo-nos das influências negativas e mantendo-nos firmes na Tua luz. Que o Teu amor seja um escudo que nos guarde das adversidades da vida. Senhor, deposito minha confiança em Ti e me entrego completamente em Tuas mãos.